Alô meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou bem graças a Deus! Estou aqui primeiramente para agradecer a Deus por mais um dia e agradecer a todos vocês que vão assistir esse vídeo comigo. Beleza meus amigos? Hoje eu vou começar uma obra aqui que está precisando e vou mostrar que obra é essa. Essa obra era necessária, mas eu queria fazer desse jeito que vou fazer agora, por isso que eu não tinha feito ainda, mas agora chegou o momento de eu começar e vocês vão acompanhar. Beleza? Mas antes que eu mostre o que é, que obra é essa eu vou pedir a vocês, que vocês nos ajudem com aquele like. Ajuda o canal demais, vocês já assistiram o vídeo no meio, no fim, não importa, dá aquele like que ajuda a gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho para chegar todas as notificações para vocês. Beleza? É isso aí! Agora sim, agora bora-se embora para o vídeo, comenta e compartilha também. Agora, vamos embora para o vídeo, estou aqui em casa e o que eu vou fazer hoje, começar hoje, é fazer uma estrutura para colocar aquela caixa d'água ali. Porque eu fiz de madeira, está com tempo já, está com uns cinco anos e sabe que madeira, por mais antiga que seja, a água ela estraga e terminou, que chegou o fim dessa estrutura ali. Só não já caiu porque eu escurei com esse pau aqui ó, tanto esse, como aquele ali. Mas, ó, aqui estragou. Aqui é miolo, por isso que não foi ainda, mas mesmo assim, aqui não vai mais nada, isso é a casca. Mas aqui ó, mas ele está, ele está para virar, só não virou por causa dessas escoras. E o que eu vou fazer aqui, meus amigos, olha aqui ó, vou virar o telefone para mostrar para vocês o que é que eu vou fazer. Pronto galerinha, aqui eu fiz uma base, eu compactei essa terra bem, mas aqui já é um barro bem duro. E eu vou fazer essa estrutura de pneu de caminhão. Eu consegui, já comecei, vou começar a fazer essa estrutura aqui, mais ou menos com dois metros e meio, uns três metros de altura. Já trouxe esses pneus. E vocês vão acompanhar eu fazendo essa estrutura de pneus. Os pneus são muito pesados, só os pneus, para você arrastar um, já cabia a caixa d'água, eu já suportava. Mas eu vou encher esse, esse, botar esses pneus aqui, tudo alinhado, tudo no prumo. E vou encher tudo isso aqui, com essa argila vermelha ligada, e compactar ela, porque quando ela secar, vira um bolo de cimento, praticamente. Beleza? Então é isso aí. Eu vou botar esse pneu aqui, para vocês verem mais ou menos como é que fica. E vou mostrar daqui a pouquinho como é o procedimento. Volto já. Galera, o procedimento que é esse, é botar o pneu, encher, encher de barro, molhar esse barro, e compactar, para poder ficar, encher, totalmente, essas brechas aqui, para ele ficar duro. Ele não pode ficar balançando assim, tem que ficar, praticamente um bolo de barro. Aqui só vai ser a forma, para ficar um bolo de barro. Tem gente que faz com, areia lavada. Quero fazer com essa argila, esse barro vermelho, que é bem ligado, porque depois, até para quebrar o torrão, é ruim. Então vocês vão ver que vai ficar bom. Vou jogar já água aqui, boto uma camada de coisa, jogo água, até, ele ficar cheio, um por cima, e mostro para vocês, o procedimento, de um por um. Mas vocês vão ver que vai ficar bom, com essa caixa d'água em cima, depois quero pintar ele, fazer uns detalhezinhos, e vocês vão acompanhando, que vocês vão ver que vai, que vai ficar bom. Vai ficar bom essa estrutura, vocês vão ver. Volto já. Olha aí meus amigos, a intenção é essa, olha como ele fica estufado, para fora, que nem tipo, está no caminhão mesmo. Preenchido todo de barro, todo. Tem brecha. Aproveitei, essa besteirinha aqui, para, socar bem, e ele ficar assim, olha. Ele não desce. Deixei essa água aqui, para ele compactar mesmo. Está tudo mole aqui, está um, tipo um concreto mole. Deixar secar mais um pouquinho. esse foi o primeiro. Eu quero botar 10, são 30 centímetros cada um, 10 vai dar 3 metros. Essa aqui, só tem 2,60, e eu já acho bom a queda, com 3 vai ficar só o ouro. Então é isso aí. Deixar secar, e depois nós passamos, para o próximo. E volto gravando, para vocês. Vou fazer uns vídeos, para vocês verem, até essa estrutura, de caixa d'água, ficar pronta, e vocês vão gostar. Aí meu povo. Aqui ó. O processo é esse. Está vendo? O processo é esse. Um em cima do outro. Não botei o prumo ainda, vou botar o prumo. E... Encher de novo. Encher de novo aqui. tudo. E 3, até uns 4, vai ser bom trabalhar. Porque é na minha altura. Agora depois, vai ser muito bom não. Mas eu vou, só paro, quando essa estrutura tiver, do jeito que eu quero. Mas vai ficar um ouro. Vocês vão ver. Eu digo a vocês, não percam o vídeo não. Depois do que eu quero fazer, até o finalzinho. Vocês vão ver, e tem que negócio, que ficou estilo. Vocês vão ver. Vamos acompanhando os vídeos. Não dá para fazer um vídeo não, porque é muito trabalho. Vai ser muitos dias. Mas eu vou fazendo para vocês verem. Beleza? Voltarei, depois. Mais um pronto. alinhei. 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 E vou. E ficou assim, ó. Cheio de massa. Todo alinhadozinho. Pronto. Dois está cheios. Agora, por ele estar alto já. Vou fazer mais dois amanhã, para não mexer na estrutura, né? Então, manda aqui para amanhã, essa barra enxuga. E a gente passa, para o próximo. Mais aqui, ó. Esse barra aqui, patrão, que a gente tapa a casa. Depois que a gente, depois que isso aqui seca, vira osso. Tapa a casa de taipa, faz tijolo, tijolo maciço, é esse barra aqui. É muito bom. Então, isso aí. Vamos continuar. Quando secar mais, vou botar outro em cima, e encher de novo. Deve eu deixar um buraco bem grande, que é fazer tipo um lugar, para queimar lixo, né? E aí, meu povo. Vamos ver agora, como é que está, os nossos trabalhos, aqui em casa. Tomado chuva de novo. Vai cair água daqui, para mais tarde, para as nuvens. E vamos olhar aqui, que o barro, que eu já cavei, para preparar, que está assim, ó. Está um ouro, não está não? Tem três cheios, e eu vou encher esse outro, agora para vocês verem. Entrando? Três cheios, até a boca, apilado. E vai ficar, um ouro. Tenho seis. Aí vai ficar, vou ver se eu arrumo, umas quatro. Esses aqui, são maiores. Vai dar uma diferençazinha, não dá para alinhar não. O importante é subir, subir bem. Eu vou encher isso aqui, para você ver, daqui a pouco, a gente volta. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto